Olá, tudo bem? Hoje a nossa receita é Esfirra Aberta. Maravilhosa! Essa receita foi passada pelo Luiz Alberto e pela Rita, pelos amigos Luiz Alberto e a Rita lá da Casa Nova. Gente, é ótimo, é muito boa essa receita. Bem, anote aí os ingredientes. O que é necessário? Três copos americanos, bem cheio de água morna. Um copo americano, até o vinco não é bem cheio de óleo. Meia colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de fermento, fermento para pão. Farinha de trigo. Esses são os ingredientes para a massa da Esfirra. Agora, para o recheio, o que você precisa? Eu tenho seis tomates picados, meio quilo de carne moída, duas cebolas grandes também picadas, cheiro verde a gosto. E aqui eu tenho cravo, canela moídos e um pouquinho também de noz moscada ralada. Azeite, então, para regar. E aqui, para temperar, você vai utilizar um pouco de sal. Eu uso, gosto de usar sempre grill, que é um tempero para carne. E pimenta, também um pouquinho de pimenta para dar um tchan. Vamos começar pela massa. Então, coloque a água morna numa bacia. Em seguida, coloque o fermento, o açúcar e o sal. Agora, a gente vai colocar um pouco de farinha aqui, até fazer um mingau. E a gente deixa descansar por cinco minutos. Em seguida, coloque o óleo. Depois, acrescente o restante da farinha. A farinha até o ponto. Aproximadamente um quilo de farinha. Bom, o ponto da massa é esse. Aqui fica uma massa lisa e homogênea. Agora, depois de bem salvadinha, você vai salpicar com um pouquinho de farinha, de trigo. Nós vamos dividir, né? Então, a massa. Você faz umas bolinhas de massa e vai colocando aqui. O tamanho da esfirra. Então, molde, né? As bolinhas. E vai até o final. Bom, agora, nós vamos temperar a carne. Eu tenho meio quilo de carne moída. Coloque, então, a canela, o cravo e a noz-moscada moídos. O tomate. Tomate picado. E a cebola. Cheiro verde, a gosto. E o tempero. Sal, pimenta, grill, um pouquinho do grill. Regue um pouco de azeite. E misture bem. E tá pronto o recheio. Bom, numa forma, então, você despeja um pouco de azeite. Esparrame. E agora, vamos abrir, então, as esfirras. Olha, terminei aqui. Pega a primeira. Já cresceu um pouco. Aí, você, com o dedo, você abre a massa. E depois, coloque um pouco, então, do recheio. Que eu acabei de passar a receita aí. Super fácil de abrir. Rapidão, a gente abre. Agora, é só levar ao forno. O forno, ó, tem que ser super quente. Pré-aquecido, forno a 300 graus. Vamos lá. Gente, olha aí. Esfirra aberta. Olha que beleza. Ficou? Eu imagino que ficou boa. Mas, quem vai falar é o padre Luíto, que é meu convidado. Prazer em receber o senhor aqui, padre. Eu que agradeço o convite. Fico lisonjeado por esse convite, por estar aqui. Eu que agradeço, né? Olha, eu sei que o senhor, e tanto o senhor como o padre José, né? São assíduos, sempre assistindo a gente, vendo a gente com carinho, né? E agradeço pelo carinho. Sei que vocês gostam de receita também, não é mesmo? Por falar nisso, sabe a origem da Esfirra? A Esfirra, aberta do jeito que nós conhecemos, ela tem uma criação ocidental. Mas ela começou no Iraque. No Iraque. No Iraque, que eles fabricando, né, cultivo do trigo, aquela coisa toda. E depois eles foram para o Líbano e a Síria, mais o Líbano, que eles pegaram o pão, que veio do Iraque, aberto desse jeito, e colocou carne e cebola. Aí começaram as invenções, a colocar isso aqui. Aqui o tomate. Então agora nós temos a Esfirra aberta, mas a origem é limanesa e síria. Olha, por favor, experimente. E aí, que tal? Realmente ela está fantástica. A gente percebe muito bem feita e depois o carinho com que é feito também. Então, e nós estamos na quaresma. E eu queria que o senhor falasse alguma coisa, deixasse um recado, né, para os nossos amigos que estão nos vendo. Assim, o significado da Páscoa, o que é a Páscoa, e o que nós, como cristãos, devemos fazer nesse período da quaresma e da Páscoa? A quaresma, para os católicos, ela simboliza um tempo, ela significa um tempo de reflexão a respeito da sua vida, conforme o Evangelho. Então, nesses 40 dias, somos convidados a refletir sobre a nossa ação, e principalmente aquilo que é mais caro a Deus, que é a prática da justiça e da caridade. Esses são os dois eixos fundamentais que os cristãos deveriam pautar a sua vida e a sua fé. E nós, ao nos prepararmos para a Páscoa, a grande festa da cristandade, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, após refletirmos sobre as nossas ações, vem esse desejo de mudança. E com a Páscoa, esperamos, né, todos nós, a nossa fé, que a gente consiga fazer essa mudança para contribuir para um mundo melhor. Olha só, é isso. Então, nessa Páscoa, que todos nós possamos melhorar, né, como pessoas, não é mesmo, como cristãos que somos, né, sempre está melhorando para poder alcançar as bênçãos do nosso Senhor. Gente, ó, é isso. Gostei muito da sua presença aqui, né, se o Senhor quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Então, só agradecer mesmo, né, essa oportunidade. Somos aqui, colocar à disposição de vocês, para aquilo que vocês acharem que a gente possa contribuir para a nossa cidade. Muito bom. Obrigada, então, por ter vindo aqui, tá? E vamos saborar, né, vamos comer, então, a nossa esfirra, né, vamos lá? Gente, ó, eu fico por aqui. Beijo grande. Tchau, tchau.